Pedala Thomas, vamos bastante que eu quero mostrar para o vovô Marco, para a vovó Raquel Tio Lelê também, vamos? Ah, o Thomas no freio, agora pedala Ele adora frear a bicicleta, freia Muito bem, agora pedala Cuidado que aí você cai, vira, vira a bicicleta Isso, lá embaixo você cai, lindão Thomas, cuidado que ali é perigoso Pronto Thomas O que mais é? Não Não É que muito bem É que forte é eu Dentro de casa não Eu pode, só eu já pode Já vamos Vamos bicicleta Vamos essa bicicleta Vem mamãe, vai entrar Tchau